Vamos seguindo com o nosso programa e olha, quando nós falamos aqui sobre os cuidados que os motoristas tem que ter, parece que é assim, entra por um ouvido e sai pelo outro, viu? Olha só, a polícia militar realizava uma ronda pela avenida Capitão Olinto Mancini, cruzamento ali com a rua e ouviram o Mário Mancini, quando verificaram um veículo astra preto, estava em velocidade incompatível com a via, os faróis estavam apagados, gerando ali um perigo de ocasionar um tipo de acidente. Imediatamente, os policiais realizaram o acompanhamento do veículo, cerca de três quarteirões, aí conseguindo abordar ali no local descrito o indivíduo. O que aconteceu? No interior do veículo, havia ali um motorista, ele estava sozinho. A polícia olhou o motorista, observou que ele estava em atitude suspeita, odor etílico, falou, vamos fazer o teste do etilômetro. Foi lá, prontamente aceitou fazer o teste, o resultado deu 94 miligramas. Foi dado voz de prisão ao condutor, o qual foi conduzido à delegacia de polícia de Três Dagoas, na verdade, delegacia de pronto atendimento comunitário de Três Dagoas, do banco de trás da viatura, não precisou de algemas nem nada, mas o cara sabe que o cara está errado. E a gente fala muito aqui, essas pessoas, na verdade, eu vou dizer assim, são irresponsáveis. Tomam todas, acham que pode sair por aí dirigindo, e tal e coisa e coisa e tal, e acaba colocando a vida de terceiros em... Você vê, o cara estava dirigindo em zigue-zague, o cara estava embriagado, o cara estava com os faróis do veículo desligado, ou seja, poderia ocasionar uma tragédia. Graças a Deus que os policiais chegaram no local, conseguiram abordar esse indivíduo aí, e nada de mais grave aconteceu, né? Menos mal. Mas agora eu quero dar um puxão de orelha para esses indivíduos aí, esses motoristas irresponsáveis, que bebem toda, principalmente no feriado prolongado, sempre, sempre a gente traz aqui, depois do feriado prolongado, sempre acontece esse tipo de ação. Ah, o motorista bebeu um pouquinho mais, encharcou o coco, foi lá, dirigiu, foi pego pela polícia. Lembrando que esse indivíduo aí vai ter que arcar com as consequências agora. Ele foi encaminhado à delegacia e agora vai responder pelos seus atos, vai responder pelo seu crime, tá bom?